salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja faltando pouco para loja atualizar já metralha o like para fortalecer ajuda demais loja já vai atualizar tá rapaziada ultimamente tá vindo skin top aí para loja tomara que hoje seja assim também veio aqui para loja a skin aqui do raio e o reluzente beleza tá aí a skin dele veio aqui com picareta embutida tá vindo por 1500 na loja aqui não tá falando se ele é um skin nova rapaziada mas eu não sei tá eu não tinha visto essa skin ainda não mas ok tem aqui também o pacotão renegada robótica na loja beleza tá aí a skin dela veio aqui a mochila picareta que é uma lista lá e da do paraguai tela de carregamento ela separado por 1200 e a picareta 500 vbucks ok veio do alguém para loja também por 1500 com estilos adicionais ele tem três estilos aí como vocês podem estar vendo tem esse aqui também beleza tem a mochila dele aqui que a que a vasilha dele aí do lanche aqui nós temos a mochila dele por 200 picareta picareta dele é da hora é banhada de ouro aí por 500 vbucks e o envelopamento por 300 vbucks ver o castor na loja por 1500 ele que tem estilos aí adicionais tem um tema fogo aqui o gelo pessoal e o sombrio beleza beleza aqui tem a elmira também tem os mesmos estilo por 1500 ela eu tenho acho bem da hora para montar outfit pacotão líder da equipe match voltando e ir para a loja ele que tem dois estilos tem ele na versão prateada aí bem da hora essa versão aqui tá por dois mil e tem um pacotão ele separado por 1600 na loja beleza gente não é quem puder fortalecer eu ia usar a tag faísca na loja vai me ajudar demais continua aí a skin nova tá tá na loja ainda por 1800 tem aqui na loja diária patrulheira espinhosa por 800 vbucks voltando junto com infiltrado mais um skin old aí voltando para a loja por 1200 da temporada 1 ele tá garfo e faca tá aí voltando por 500 eu me remexo muito esse é da hora é da hora pedra papel tesoura gesto bem baratinho aí por 200 vbucks e face palms esse aqui não tem como né rapaziada esse gesto é bem da hora eu já adquiri ele beleza continuou muitas muitas coisas aqui na loja como a gente pode estar vendo com a chela gesto a skin de festa agora eu não eu tô tô na dúvida aqui rapaziada esse skin aqui ela é nova ou ela já tava na loja e só retornou porque aqui só tá falando que inclui a picareta aqui então eu acho que ela é nova né deixa aí nos comentários tô seriamente na dúvida que se ela veio para a loja eu não vi e queria agradecer o apoio de cada um de vocês muito obrigado falou valeu e fui